Projeto de uma live do Serol, criar esse cenário, essa ambientação em três dias. O maior desafio foi, acho que o diamante, porque a gente teve que desenhar muito rápido e você montar uma peça de 1,20m por 1,10m é muito complexa. A sensação de estar dentro de uma sala que representa o que todo mundo vive ali jogando, você consegue proporcionar uma ambientação para essa galera, é muito legal. Tchau, tchau. E aí a gente tá aqui, ó, olha o ticketzão da sala, deixa eu pegar aqui. É, mano, buia na buia, será?